Música Investidores transeiros difíceis de investir no Timor-Leste, estão sendo a lei de proteção do investimento. Há foi participado do Fórum Business de Berralau e Beijing, China. Presidente da República, Zé Ramos Horta, preocupa com a lei de proteção do investimento, debetou agora o Timor-Leste e o IHRA, mas que na parte colhe a lei de proteção do investimento do IHRA, tem dificuldade boa para o investidor estrangeiro, a tomar em vez de IHRA, o desenvolvimento da economia do Timor-Leste. Tinha aí da região, acolhia ao primeiro-ministro, ao vice-primeiro-ministro, ato acelera, vê, lei, quando vai, e proteção do investimento. Tinha aí da liu, tchau, né? Se dá, vê, a lei, né? Ministério da Finanças, escolhia Mangá, Metunsa, ato acelera, leia, leia, lei, leia, lei, leia, leia, lei geralida. Raí Siradão, agora, quem veste a Timor-Leste, nas Unites Arab Emirates, ato acelera, bahao dal-hiram, ame reinde, ditaba o sir, anto adota a lei, cunabá, proteção do investimento, e lei quando vai eliminação, double taxation double taxation se sair da companhia da China com a companhia da América em vez de carregar Timor-Leste se não é selo, imposto e não é raio, nem é la selo, não é né se lá é o que é selo e raio imposto raio tolo, raio lima nem entoma, raio rototo raio, boa tira bolo elimination, double taxation nem é zero, boa tira na hora de ciência espacial rocket science ministério de finanças estou agora o ministério competente se dá bocão, vai dané também, se dá para investimentos, se não é arabe, emirete, maite, Timor-Leste se dá até, ima-halo, leiro e ambaguetes, se dá para investir, raio raio, raio, raio ouça, nem é colchão, óculos e a banco se a cara investe também, onde eu ouçam ou lá investe ou lá é lucro então, raio, xinamos ou sambara se a cara investe também não se investe mundo toma ouça, lá bem raio uma e o buc investe mas é para investir se ela tem que ter proteção para investimento ou isso isso é uma garante ao invés de 100 milhões de dólares e depois, de repente o governo cancela até o contrato o governo nacionaliza ou o governo muda o governo e não foi uma ela conhecima na boa também o governo anterior mas é uma exige a cara catene a cara e a lei de proteção investimento além de lei de proteção investimento estatuto raio de dificuldade para investidores estrangeiros e para investir e para reinar equipa cobertura GMN e para investir